Não fala não pra mim beber, senão eu morro de beber Prova que ainda sou o seu amor Não fala não pra mim beber, senão eu morro de beber Prova que ainda sou o seu amor O Johnny Ferrari me ajuda com o amor O bebê, sinto falta de gente ter aqui Sentando, ficando, vejando essa boca que é sussuara Não é no céu e nem na mão, hein? O Johnny Ferrari chegou pra ajudar Ajuda o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim beber, senão eu morro de beber Prova que ainda sou o seu amor Não fala não pra mim beber, senão eu morro de beber E vou beber, que amar tá difícil, hein? O Johnny Ferrari me ajuda por um amor Gente, é o seguinte O Johnny Ferrari me ajuda por um amor Dizida O Johnny Ferrari me ajuda por um amor